A CIDADE NO BRASIL 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 A gente não pode fazer isso? Como que você quer dizer? Eu coloco aqui. Eu sou um homem que você quer dizer isso. Eu sou que você quer dizer isso. Você quer dizer isso? Você quer dizer isso? Eu quero dizer que isso é um parce que o povo tem uma pequena. Eu quero dizer que o povo tem uma questão. Eu sou como eu já vou falar. Eu nem, quando eu não me falo, eu não me falo. Você fala de Epoch e Pernambuco? Sim, para mim, eu não fico aqui. Eu quero falar de demais. Agora eu vou falar de demais. Eu vou falar da minha gente... Eu quero falar da minha velha. Eu não falo de demais. Mas você já foi por Terny um Senhor. Eu falo o infeliz no que ele não era confuso que eles estavam ouvindo isso. Como eles falaram, eles falaram em um fúthio. Como que se falou antes do mundo, eles falaram assim? Eu falo que eles não são... Eles falaram assim, eles falaram nesse momento. Eles falaram assim e eles falaram assim. Eu falo assim... Isso é bom, porque eles falaram assim, eu não sei. Eu falo assim, Música O que é isso? 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 O que é isso?